Olá amigos da Editora Atualizar, professor Emerson Bruno de volta e com mais correções, mais exercícios comentados aqui. Vamos comentar agora uma bateria da Consulplan, a bateria Consulplan 01 dos artigos 37 a 41 da Constituição, ou seja, aquilo que cai em todos os concursos públicos, a administração pública na Constituição Federal de 88, direito administrativo na Constituição Federal. Então temos aqui 10 questões da Consulplan, sempre lembrando, acesse lá o clube do concurso Atualizar, procure a respectiva bateria, pode estar já relacionada a um concurso para o qual você se prepara, eu sempre tenho coordenado, organizado ali de acordo com os concursos públicos em andamento, coloque o seu e-mail, tá certo? Então aqui já coloquei e aí passe a responder as respectivas questões. Então vamos lá, questão de número 1, TRF da segunda região, técnico-judiciário, Consulplan 2017. Essa prova aqui surpreendeu muita gente, muita gente chegou até a comentar que a Consulplan está se aproximando mais do jeito CESP, jeito FGV de elaborar questões. E realmente, eu tenho um texto onde você precisa interpretar a questão como um todo e marcar a correlação com o dispositivo constitucional, com o dispositivo do artigo 37 a 41 correto. Então vamos lá, ó. Edinaldo, servidor público estável, titular de cargo de provimento efetivo, teve séria discussão com seu superior hierárquico. Ó, sempre que vocês forem resolver questão do tipo, grifem essas características aqui, ó. Ele é titular de cargo de provimento efetivo, tá? Então ele é um concursado, tá certo? Então, ó, Edinaldo, servidor público estável, titular de cargo de provimento efetivo, teve séria discussão com seu superior hierárquico. Na ocasião, foi informado pelo Departamento de Recursos Humanos que nos termos de resolução interna, caso lhe forem atribuídos três conceitos baixos de modo consecutivo em suas avaliações de desempenho, seria determinada a sua imediata exoneração. Então, olha só, eu tenho um servidor público estável, primeira característica importante, né? Não chamei atenção aqui de forma proposital. Segunda característica importante, ele é efetivo. Teve uma discussão lá com seu superior hierárquico, hierárquico, né? E o departamento pessoal, a área de RH do respectivo órgão, virou e falou o seguinte, ó, segundo uma resolução interna que nós temos aqui, três, né? Advertências consecutivas, três, atribuição de três conceitos baixos de modo consecutivo em suas avaliações de desempenho seria determinada em sua imediata, seria determinada, né? A sua imediata exoneração. Então, eu teria exoneração do servidor em virtude de três conceitos baixos de modo consecutivo. Só que um detalhezinho aqui importante, ó, que vocês precisam, né, grifar na questão aí também, ó, isso foi instituído através de uma resolução interna. Então, diante dessas características, ó, eu tenho um servidor público estável, provimento efetivo, três conceitos baixos, mas instituído por uma resolução interna. À luz da sistemática constitucional, é correto afirmar que a resolução interna que dispusesse de maneira indicada estaria, a, errada, pois a perda do cargo na hipótese descrita precisa estar prevista em lei complementar, b, certa, desde que sejam assegurados o contraditório e ampla defesa, c, errada, já que o servidor público estável somente pode perder o cargo em processo administrativo. E letra D, certa, pois compete a administração pública zelar pelo princípio da eficiência, exonerando os servidores que não atendam. E aí, qual que é a resposta? Dá um tempinho aí pra vocês raciocinarem, mas quem já leu a Constituição Federal e, sobretudo, o artigo 41 da Constituição, mais especificamente o parágrafo primeiro do artigo 41, já teria marcado a opção a letra A. E vejam só porque que a letra A é a resposta da nossa questão. Já separei o espelho de prova aqui, ó, os comentários que eu já havia colocado pra vocês, ó. Olha só o que que a gente tem no artigo 41 da Constituição. Detalhezinho, tá? Consulplan adora o artigo 41, diversas questões Consulplan relacionadas ao artigo 41, ó. São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público, ok? Parágrafo primeiro. O servidor público estável só perderá o cargo. Aí vejam só o inciso terceiro, ó. Mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar complementar a segurada ampla defesa. Então, realmente, ó, eu não posso ter uma resolução. Entenderam o erro aqui, ó? Uma resolução, ela não pode dispor como que vai ser o procedimento de avaliação. O procedimento de avaliação que pode acarretar, inclusive, a demissão do servidor estável, tá? É um procedimento previsto em lei complementar e não em uma resolução. Então, a resposta aqui, ó, letra A, para ficar em conformidade com o artigo 41, parágrafo primeiro, inciso terceiro. O servidor público estável só perderá o cargo. Inciso terceiro. Mediante procedimento de avaliação periódica e desempenho, na forma de lei complementar, a segurada ampla defesa. Então, vejam só, bastava o conhecimento do artigo 41. Ok, a Consulplan colocou aqui todo um texto, fez uma historinha, colocou alguns detalhes, mas é aquela história, ó. Tá lendo ali o enunciado, vai grifando aquilo que é importante, vai chamando a atenção do seu cérebro para aquilo que realmente importa na questão. Então, ó, um servidor público estável, tá? Titular de cargo de provimento efetivo, certo? Ó, provimento efetivo. E aí, eu tive a instituição disso através de uma resolução, ou seja, o procedimento, né, para a perda do respectivo cargo seria através de uma resolução. Não pode ser uma resolução. Eu preciso ter uma lei complementar, aí eu estaria de forma correta, estaria de acordo, né, com o texto constitucional. Ok? Então, ó, questão de número 1, resposta letra A. Vamos lá!